Quando existiu O sol brilha pra tua pele vivejar Onde estás e tens o amor que incendeia E a arte de amar e que não pode mais ser de outro alguém Já que esperei a primeira vez pra te amar Meu bem, não demore Não vou resistir sem o teu amor Vem, me abraça bem forte Estou em véspera do sofrimento Sem te amar eu não vivo Espero mesmo, é o seu beijo amor E se eu choro é que eu sinto A sua falta, volta por favor Cafferana, melodia Quando existiu Se um dia foi só lance Admitiu Que pra você Eu me entreguei Até o sol Brilha pra tua pele vivejar Onde estás E tens o amor E a arte de amar Que não pode ser de outro alguém Já que tanto esperei A primeira vez pra te amar Meu bem, não demore Não vou resistir sem o teu amor Vem, me abraça bem forte Estou em véspera do sofrimento Sem te amar eu não vivo Espero mesmo, é o seu beijo amor E se eu choro é que eu sinto A sua falta, volta por favor Bex emotional Eu te amo O que as maravilhas Eu te amo 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 O que você Eu te amo Obrigado.